Isso é flaguim moral! Ela gemeu quando eu botei dentro, O cachucada não tapa no vento, 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 O cachucada não tapa no vento. Isso é flaguim moral! Devagarinho ela vai pra baixo, Devagarinho ela vai pra cima, Tá tomando o MP, Pra subir a adrenalina, Devagarinho ela vai pra baixo, Devagarinho ela vai pra cima, Tá tomando o MP, Pra subir a adrenalina, Ela gemeu quando eu botei dentro, O cachucada não tapa no vento, 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 O cachucada não tapa no Ela gemeu quando eu botei dedo O catucada não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dedo O catucada não tapa no vento O catucado não tilou O catucado não tem nada Esta é a formação A catucada não tem nada Não posso se sentam O que é isso?